Ai, ai, se eu te pego, relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, Elícia, assim você me mata Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, Elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, Elícia, Elícia, Elícia Vimo, nossa